Olá, estamos aqui com o professor doutor, o mais novo professor doutor, Kleber Aparecido da Silva, e ele vai contar hoje um pouquinho pra gente como que começou, inclusive, toda essa produção, porque ele hoje é um dos nossos mais novos doutores na área de linguagem, né, linguística, linguística aplicada, e que de 2005 a 2010, hoje, em 5 anos, ele tem um nível de produção tão bom quanto alguns autores já consagrados na área, e a gente vai saber um pouquinho dele, como tudo isso começou. Boa tarde, Kleber, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado. A gente que agradece, e eu queria que você contasse como tudo isso começou, né, você num nível de produção, hoje, coordenador de série de livros, escreve pra muitos jornais, revistas, publica artigos, livros, como que começou essa produção científica? Bem, até na época da minha graduação, né, quando eu realizei a graduação na Universidade Federal de Rio Preto, aí meus orientadores que mostrava a importância de você socializar a sua produção, e essa socialização se dá por meio da produção de livros, né, publicação de artigos, periódicos, o engajamento em eventos acadêmicos e científicos da área, e assim por diante. Então, levando em consideração essa filosofia, a minha constituição como educador, né, e como pesquisador, ela sempre circunscreve, ela teve isso como base, né, ou seja, tentar socializar essa produção. Então, aí depois que eu entrei no mestrado na Universidade de Campinas, na Unicamp, fazendo mestrado na área de linguística aplicada, meu orientador de mestrado, né, o professor José Carlos Pardo Almeida Filho mostrava a importância, né, de você não só apenas desenvolver pesquisas, mas você visibilizar essas pesquisas, né, e essa visibilização se dá por meio da redação de artigos acadêmicos, por meio da elaboração, né, organização de livros, seja ele de organização ou livro de autoria, assim por diante. Então, aí a partir de 2005 começou esses incentivos por parte dos meus orientadores, e hoje eu estou muito feliz de saber como a editora do porte da editora Pontes, né, ela me convidou para ser coordenador geral de duas séries de livros, uma delas intitula-se Novas Perspectivas em Linguística Aplicada. Então, a nossa ideia, a minha ideia inicialmente de coordenar essa série foi que nós, como linguistas aplicados, pudéssemos ter, talvez, uma mini barça entre asas, no sentido de que tentassem investigar ou ver os campos de investigação ou de atuação da linguística aplicada. Então, a nossa ideia não ficar mais essa produção, talvez, ela separada, né, mas uma produção, ela organizada, no sentido de que uma pessoa que vai iniciar os estudos em Linguística Aplicada pudesse obter, por exemplo, o livro 1, com paradigmas, né, não só os paradigmas, mas as praxes do ensino e aprendizagem de línguas na contemporaneidade, o livro 2, que tentasse obter informações sobre experiência no ensino de línguas estrangeiras, que é o livro da professora Laura Micoli, o livro 3, que trabalhasse com a questão das histórias de vida na formação de professores, até que ponto essas histórias, elas moldam as nossas ações em sala de aula, que é o livro da professora Tânia Romero, da Federal de Lavras, o livro 4, que trabalhasse com crenças, discursos e linguagem, que é justamente o meu foco de interesse, que são as crenças, as representações que nós reconstruímos e construímos no processo de ensino e aprendizagem e na formação de professores, o livro 5, trabalhasse com o ensino de inglês para criança, ensino e aprendizagem e a formação, que é um livro que eu estou escrevendo juntamente com minha colega Cláudia Rizorff Rocha e minha colega Juliana Tonelli, da Universidade Estadual de Londrina, então é o livro 6, que vai trabalhar com bilinguismo, o livro 7, que vai trabalhar com a linguística aplicada e a contemporaneidade, que é um livro da professora Ana Maria Ferreira Barcelos, então a nossa ideia era ter um volumado de livros que tratasse esses campos de investigação na linguística aplicada e tentasse socializar isso para as comunidades, a nossa comunidade acadêmica científica, essa é a nossa ideia. E esses livros vão sair um por mês, é isso? Isso, a nossa ideia, o projeto inicial é o livro, a série Novas Perspectivas em Linguística Aplicada pela Editora Pontes, seria em torno de um livro por mês, da agora até o final do ano a nossa ideia era ter os 12 livros já lançados, nós já temos 23 livros em processo de organização já, então já está no processo de surgimento dessa obra, essa é a nossa ideia, e paralelamente falando, nós já temos uma outra série de livros chamada Língua, abre parênteses, GEM, Linguagem, Língua, Linguagem e Sociedade, que a nossa ideia era ter livros que tratasse justamente da questão da linguagem como um fenômeno social. Aí nós já temos alguns livros em elaboração, por exemplo, o primeiro livro que vai abrir essa série é um livro da minha colega Emile de Faust, que é a nossa chefe do nosso departamento, que vai trabalhar um pouquinho com a sócio, terminologia, o termo e a variação, um livro que vai ser lançado agora por volta do mês de outubro de 2010, o livro 2 da nossa série é um livro voltado para português como segunda língua, que é um livro voltado para ensino, a pesquisa e a extensão, é um livro que a minha colega Emile de Faust juntamente comigo estamos organizando no departamento, o livro 3 dessa série trabalha um pouquinho com a análise do discurso, a perspectiva da análise do discurso para a crítica, o texto como material de pesquisa. São dois colegas do nosso departamento, a professora Viviane Ramalho juntamente com a professora Viviane Rezende, tratando a questão da análise do discurso sobre o olhar não da perspectiva francesa, mas sobre a perspectiva inglesa. Um outro livro dessa outra série também, da minha colega Edna Muniz da Silva, trabalhando os letramentos múltiplos e os gêneros do ensino de português como língua materna. Então a nossa ideia é tentar articular também não só a produção dos linguistas aplicados, que é essa outra série Novas Perspectivas em Linguistas Aplicadas, mas talvez incentivar meus colegas de departamento à produção acadêmica. Então a minha ideia é tentar fazer aquele efeito borboleta, quer dizer, você tenta agir e reagir e fazer com que os colegas produzam aquelas ideias que são ventiladas, seja nas suas posturas ideológicas, filosóficas, mas talvez tentar disseminar suas pesquisas acadêmicas científicas. Essa é a nossa ideia. E Kleber, você como um bom produtor, organizador, incentivador, tem como você deixar aí para a gente, para os nossos, as pessoas que vão nos assistir aqui, dicas, o que eles podem fazer para produzir mais então? Assim, o que te incentivou, o que você vê que pode dar como dica para incentivar essa galera a escrever um pouco mais? É, assim, o incentivo, até meus orientandos de licitação científica, é que eles possam materializar tudo aquilo que eles pensam em textos. Eu acho que é de suma importância. Tudo que tu lês automaticamente, alguma ideia que tu ventilas, tentar arredir isso academicamente. Além do mais, algo que eu acho que é de suma importância, o engajamento do aluno de graduação em eventos acadêmicos científicos, congressos da nossa área, jornadas, seminários. Nesse congresso são ventiladas várias ideias, e talvez alguma daquelas ideias que você achar que é interessante, tentar articular teoricamente, tentar ventilar isso. Além do mais, eu acho que é de suma importância também a participação em grupos de pesquisa. Eu acho que quando nós começamos a conceber a universidade, não como um locus apenas de ensino, mas tentarmos conceber a universidade como um locus de pesquisa, aí você incentiva o outro à prática da escrita. E talvez não ter mais aquela visão, que pelo menos eu critico muito na universidade, de nós produzirmos apenas para os nossos pares. Quer dizer, eu produzo um artigo para o meu par, entre astros, mas pensar em mecanismo de disseminar esse conhecimento para aquelas pessoas que, entre astros, são chamadas leigas, ou que não têm aquele conhecimento. Então, por exemplo, hoje eu me preocupo muito em redigir artigos, né, para a nossa comunidade acadêmica científica, organizar livros para essa comunidade, mas também disseminar esse conhecimento por meio de jornais, por exemplo. Estou escrevendo agora para alguns jornais do estado de São Paulo, e agora o Correio Brasileiro e esse aqui em Brasília, para tentar fazer com que esse fazer nosso acadêmico, ele possa ser digerido de uma forma para as pessoas que não são acadêmicas, elas possam entender isso. E isso vai se dar por meio desse exercício, né, porque escrever academicamente é uma atividade complexa. Escrever, talvez, não academicamente, ou para uma comunidade que não tenha um letramento acadêmico que muitos de nós temos, até às vezes a pessoa que está assistindo tem esse letramento, tentar mostrar isso, né, para o professor que precisa de obter essas informações, tentar digerir um pouquinho esse fazer acadêmico nosso. Esse seria o incentivo que eu daria, não só aos alunos de graduação, mas aos professores, né, porque um verdadeiro educador não é aquele apenas que, até o professor Amida Filho usa essa frase, que eu gosto bastante, o professor não é aquele que armazena, não é o armário de sabedoria que armazena, mas um transformador reflexivo de conhecimentos digeridos. E esses conhecimentos são digeridos por meio da produção, seja ela acadêmica ou não, de artigos, livros, assim por diante. Então fica a dica aí também, está aberto aqui o espaço do Sala para essa produção científica e não científica também para todos vocês. Muito obrigada, professor. Obrigada desse convite. E depois, se alguém quiser mandar e-mail automaticamente, meu e-mail é bem simples, é bem brasileiro, né, clebra-parecida-silva-gmail.com, né, ou outro e-mail que é clebra-unicamp-tudo-junto-arroba-yahoo.com.br, vou estar à disposição. Bacana, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.